Boa noite, caro Benenor, você que está assistindo o Conforto do Seu Lar, hoje uma aula especial pra você, nós vamos falar sobre o casamento de Deus com o povo judeu, um aspecto desse casamento, conectando com a porção semanal da Torá, que estamos vendo esses dias, essas semanas na Torá, e também com a festa de Hanukkah, não é mesmo? Então, veja, gente, esse assunto é muito interessante, e pra mim introduzir ele, eu preciso primeiro falar pra vocês sobre a parte da Torá, a porção da Torá, que lemos esses dias, falamos sobre o casamento de Yudá com a Tamara, como é que aconteceu? Tudo aconteceu quando começaram a vender, quando foram vender o José do poço, jogaram ele no poço. Como é que aconteceu tudo, gente? Jacó pede pro seu filho José, que naquele momento tinha 17 anos somente, a ver como é que estão os irmãos dele, os irmãos estavam pastoreando na cidade de Shem. José foi até lá, e os irmãos tinham um certo tipo de inveja, ciúmes de José. José era paparicado pelo pai, ele era, digamos assim, mais queridinho. O papai, ele fez duas túnicas pra José, ele fez uma túnica pra cada filho, e pro José ele deu duas túnicas, tinha uma túnica listrada. E quando ele se aproximou, os irmãos que tinham já inveja, ciúmes de José, raiva de José, dois deles, que eram o Simão e o Levi, resolveram dar um fim com José. Falaram, vamos matar esse cara, vamos matar o nosso irmão. Rubens fala, Rubens, o mais velho primogênito, ele interfere e fala, pera gente, calma, calma, vamos jogar ele no poço, não vamos matar, vamos derramar sangue aqui. Vamos jogar ele no poço. O plano do Rubens era jogar José no poço, pra depois ir lá e salvar o José. Tirar o José do poço quando os irmãos forem embora, salvar o José. Só que Rubens, ele tinha errado com um assunto anterior, né? Quando o pai, quando faleceu, a mãe do, quando faleceu a Raquel, o Jacó, ele colocou sua cama na tenda de Bilar, e ele, Rubens esperava que ele colocasse a cama, que fosse a moradia principal na tenda de Leia, que era a mãe dele. Ele ficou um pouquinho nervoso, enfim, não digo nervoso, mas ele ficou ensilmado, fez algo que não deveria fazer, ele atrapalhou o pai, numa noite que ele estava com a Bilar, enfim, não é o caso agora, outra gente conta melhor essa história. E ele se arrependeu depois. Ele estava jejuando naquele dia, estava se penitenciando. Então, jogaram José no poço, Rubens, ele foi lá tratar do seu jejum, rezar, fim de penitências, que ele assumiu sobre si, e deixou os irmãos, foi embora. Nesse meio tempo, o Judá, que era o líder, ele era naturalmente um líder, ele era o quarto filho, gente, vocês sabem? Ali era de Aluísa Rubens, depois de Simão, depois de Levi, e o quarto era Judá, em hebraico, Yehudá. O Yehudá, apesar de ele ser o quarto, ser mais novo, inclusive, que Levi, que Shimon, mas ele tinha já um espírito nato, de liderança. Ele era o chefe da turma. Tanto é que, futuramente, os reis do povo judeu saíram de que tribo? De Judá. Rei Davi, descendente de Judá. Machia, que é filho de Davi, Judá, Salomão, tribo de Judá. Judá, ele era o rei ali, o líder, o comandante da tronca. Ele vira para o Simão e para o Levi, vira para os irmãos e fala, olha, fala as seguintes palavras, o que a gente vai ganhar, o que a gente vai lucrar, matando o nosso irmão e cobrindo o sangue dele. Ele falou, vamos vender para os ismailitas. Em outras palavras, vamos ganhar um troco. Ganhar um troco, para que matar? Ganhar um troco. E aí fizeram isso, tiraram o José do buraco, estava vindo uma caravana de ismailitas, venderam para os ismailitas por Esrim Kácer 20 dinheiros. Tá bom, venderam. E aí o José foi para o Egito, foi vendido lá para os Medanitas, o Medanitas foi vendido para os egípcios, venderam ele para o Potifera, e ele virou um escravo na casa do Potifera. E assim começou a descida do povo judeu para o Egito, gente. Assim começou. Porém, o que aconteceu depois dessa venda? Os irmãos pegaram a túnica do José, aquela túnica adicional, mataram um bode, mergulharam a túnica do José no sangue do bode. O Rastro explica que o sangue de um bode é parecido com o sangue humano. Então, mergulharam a túnica no sangue do bode. Levaram para o pai, para o Jacó, e falaram, Jacó, papai, veja, verifique se essa túnica é do seu filho José ou não. Jacó olhou, falou essas palavras. Tarof, toraf, yosef. E o José foi devorado. Hayara, halato. Um bicho selvagem o devorou. Ele ficou muito triste, ele sim lutou muito, ele não concordou em se consolar, não recebeu consolo de jeito nenhum, era o filho querido dele. E os irmãos, depois que viram o sofrimento de Jacó, eles ficaram muito arrependidos do que eles fizeram também. Mas aí já era tarde. Ficaram muito arrependidos. E aí, o que eles fizeram? Eles botaram o dedo no nariz do Judá, falaram, você foi o culpado de tudo. Porque você é o nosso líder, você é o nosso comandante, nós escutamos você. Se você tivesse falado para não vender ele, para a gente trazer ele de volta para o papai, a gente ia escutar. Então, como você não falou para fazer isso, e você mandou vender, nós vendemos por sua culpa, por seu conselho, por seu culpado. A gente criou um ambiente ali entre as tribos meio ruim, meio mal, meio pesado. O ambiente ficou duro, pesado. E o Judá, ele resolveu então se afastar um pouquinho. Você sabe, às vezes, quando tem um ambiente pesado, tem uma... Às vezes, um pouquinho de distância ajuda. Nem sempre. Não é uma regra geral. Uma mulher, um marido, estão casados, não devem se distanciar, devem enfrentar o problema. Mas eu digo, às vezes, irmão, sabe? É bom afastar um pouquinho, momentaneamente, para depois reencontrar. E como aconteceu no final, no final, o Judá voltou, e eles todos juntos foram buscar o José no Egito. Mas naquele momento, pelo menos naquele caso em específico, era saudável, um pouquinho de separação. E aí o Judá, ele se separou e ele foi morar em outro lugar. E lá ele conheceu um homem chamado Adulamim, um homem Adulamita, aliás. E ele casou com a filha desse homem. Teve três filhos, pelo menos três filhos é o que a Torá nos relata. O mais velho chamava-se Er, o segundo Onar, e o terceiro Shela. Os filhos cresceram e chegou o momento de casar o mais velho Er. E ele viu uma moça, conheceu uma moça muito simpática, muito decente, muito prendada, muito bonitinha. O nome dela era Tamara. Apresentou ela para o filho mais velho. Se gostaram, casaram. A Tamara, na verdade, ela era uma tzadeketa, ela era uma mulher muito justa. E ela queria, porque queria ficar próximo dessa família. Ela queria ser enora do Jacó, filho do Isaac, neto de Abrão. Ela queria estar junto com essa família. Casou com o Er. Er, está escrito, fez o mal aos olhos de Deus. Vaiá, sará, benê, axem, fez o mal aos olhos de Deus. Vai, emiteu, axem, Deus matou ele. Bom, no momento que matou, aí existe a lei do levirato. Essa lei é o seguinte. Quando falece um homem, ele não deixa filhos. A viúva dele, ex-esposa, ela pode, ela é permitida, casar com o cunhado, com o irmão do falecido marido, caso ambos concordem. Tanto a viúva, a ex-esposa, quanto o cunhado, também irmão do marido, do falecido marido. Caso os dois lados concordem, pode-se, então, se celebrar o matrimônio ali. E essa é uma das mitzvotas, uma das 613 mitzvotas da Torá. A verdade é o seguinte, gente, que mesmo antes da Torá ser entregue, as pessoas já conheciam a grande bênção, a grande importância que essa lei do liberato continha. Porque, de acordo com os sábios, os narmanites, por exemplo, é uma maneira de perpetuar a descendência do falecido. quando o cunhado ou o irmão do falecido tiver um filho com a esposa dele, com a ex-esposa, enfim, essa criança, ela vai ter o nome do marido, ela vai perpetuar a memória espiritual desse homem, desse marido. De acordo com a Arisa, ainda, inclusive, essa criança que nasce, ela será a reencarnação do marido, do falecido marido. Então, é uma forma sensacional de perpetuar a vida dessa pessoa, até mesmo fisicamente, há uma reencarna, ela volta nessa criança, e é uma forma de você perpetuar a existência, a vida dessa pessoa, até no plano físico. Então, as pessoas já conheciam essa grandeza, essa importância. Mesmo antes da Torá se entregue, a lei do liberato, de acordo com o narmanites, inclusive, essa lei, antes da entrega da Torá, se aplicava não somente ao cunhado, ao irmão, falecido e marido, mas sim à família próxima, ao entorno, aos parentes mais próximos. O cunhado tinha preferência, tinha a primeira, como é que se chama? Ele tinha a prioridade, mas caso não optasse, a família próxima poderia desposar, isso seria um benefício muito grande para a alma do falecido. A lei do liberato. Então, faleceu o E, a Tamara virou para o sogro, e falou o sogrão, faleceu do meu marido, lei do liberato, manda o irmão dele. Jacó cumpriu a lei do liberato, deu o Onar para casar com a Tamara, mas o Onar também fez o mal aos olhos de Deus, o mesmo pecado, dá o caso agora, e vai emiter o Hashem, e Deus matou o Onar também. Tinha o terceiro filho, Tamara virou para o sogrão, falou sogrão, mais um, manda o próximo. manda o próximo. Bom, Jacó não era bobo, gente. Ela matou um, matou dois, vai dar o terceiro também. Casou o primeiro com a Tamara, ele acreditava que ela era uma boa moça, não fez nada de errado, mas aconteceu o que aconteceu, matou um, matou dois, não vai dar o terceiro? Quem daria o terceiro? Gente, como é? Quem daria o seu filho, o terceiro filho, para a mulher que já matou dois? Imagina, o que que Jacó fez? Jacó enrolou ela. Desculpa, não, desculpa, não, Jacó. Judá, é Judá. Errei aqui. O sogro era Judá, tá bom? Conserva lá atrás. Sogro Judá. Judá não vai dar o terceiro. Então, Judá, vira para, enrolou ela. Enrolou a Tamara, virou para a Tamara, falou essas palavras. Sente-se viúva na casa do teu pai, até que meu filho, ela cresça. Ele falou, Tamara, minha querida Nora, norazinha do coração, falou, Nora, Nora, veja bem, já morreu dois, o terceiro é pequenininho, é uma criança ainda, não chegou a hora dele casar, fique viúva na casa do teu pai, deixa ele crescer, depois a gente conversa, tá bom? Tá bom. Ela catou as ordens do sogro, do Judá, foi para a casa do pai dela, botou as roupas de viúva lá, ficou lá viúva, e depois passou então alguns anos, algum tempo, e o Shela cresceu, e ela viu que o sogro Judá, nada de dar o Shela para ela em casamento, ela entendeu que ela estava sendo enrolada, ela falou, tem que montar o plano B. Como é que eu faço para ficar junto dessa família de Abraão, Isaac e Jacó? Nesse meio tempo, faleceu a esposa de Judá, e Judá, ele foi então, depois desse episódio, faleceu a esposa, ele foi se consolar, junto com o amigo dele, o Adulamita, para tosquear o rebanho dele em Timnata, Timnata, onde ficava Timnata, ficava no meio de um planalto, tinha que subir para Timnata, tinha uma montanha depois também, mas ele foi para lá, ele morava embaixo, e o Judá foi subindo a colina, para tosquear o rebanho dele, em Timnata, a Tamara, aflamei a oportunidade, ela ficou numa encruzilhada, num cruzamento, o Judá passou por lá, e ela era muito discreta na casa do sogro, e aqui ela botou uma outra roupa, eu não sei exatamente como foi, mas vocês imaginam, a moça lá na encruzilhada, rodando bolsinha assim, o Judá olhou, moça bonita, se achou atraído por ela, foi até ela, fez algumas perguntas, você está naqueles dias? Ela falou, não, não estou, falou, e em que Deus você acredita? Ela falou, acredito somente naquele que criou os céus e a terra, só em Hashem, que criou o criador dos céus e da terra, só ele, ele perguntou, só nele, mas nada, sim, sou monoteísta, só acredito em Hashem, um Deus só, falou, então, ótimo, então, posso com você, e ele falou, você está fazendo aqui, o que você está fazendo aqui nessa encruzilhada, você está esperando o Uber? Não, não, estou a serviço, estou aqui ganhando o meu pão de cada dia, estou trabalhando, e falou, quanto que é? E ela chutou um preço lá em cima, falou, mas eu não tenho esse dinheiro aqui agora, como é que a gente faz? Não tem problema, você deixa aqui um depósito, você deixa um penhor, falou, que penhor você vai querer? Ele perguntou para ela, ela falou, eu quero o seu carimbo, ou em hebraico, é carimbo, mas também é selo, porque normalmente você selava as cartas com carimbo, tem o seu selo, o seu carimbo, o seu pavio, vou explicar já o que é isso, e o seu carimbo era o anel, o seu pavio era o tzitzit, os pavios do tzitzit, e o cajado. De acordo com os comentaristas, o rotam, na verdade, representava o tefilim, o filactérios do Judá. O filactérios, como é que ele é? Ele é uma caixinha protuberante que a gente coloca na cabeça, então assim, o anel, o carimbo também, ele tem aquela parte que é mais alta, alto relevo, como se fosse, o filim lembra isso, então o filim, o teu talit, enfim, pediu algumas coisas assim, na linguagem da Torá, rotamchá, o seu selo, o seu carimbo, o seu pavio, o seu tzitzit. Tá bom, ele deixou, esteve com ela aquela noite, ela engravidou, ele foi embora, dia seguinte, alguns dias depois, ele mandou um amigo pagar, levar o dinheiro, pegar o penhor, só que chegou lá, não tinha mais nenhuma, nenhuma pessoa ali trabalhando, ele perguntou para as pessoas da região, escuta, tem alguma profissional aqui? O pessoal falou, não, nunca teve nenhuma profissional aqui desse tipo, foi embora, o Judá falou, então deixa quieto, fazer o quê? Deixa quieto. Mas aí passa três meses, vai aí que Mishlosh Chodashim está escrito, passaram quase três meses, e as pessoas viraram para o Judá e falaram, sua nora está grávida, ela prostituiu, engravidou da prostituição, o Judá, ele era o chefe daquela região, era o juiz da região, Judá, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abrão, era uma pessoa especial, gente, chegou naquele local, por mais que ele era um gringo, conquistou todo mundo, ele já era, virou famoso, virou importante, botaram ele como juiz, como chefe, como tudo ali, ele implantou provavelmente sete leis dos filhos de Noé ali, e ele era o juiz, falaram para o Judá, a tua nora engravidou, prostituiu, engravidou da prostituição, o quê que ele falou? Otziu abetisaref, manda queimar, por quê? Porque a Tamar, ela era descendente de Shem, Shem filho de Noé, ela era dessa descendência, descendência dele, e o Shem, ele era, na verdade, um sacerdote, ele era lá, Balquitzedek, Melachalem, Otzi Lerham Vayaim, está escrito que o Malquitzedek, ele recebeu Abrão, depois daquela, daquela guerra que Abrão fez, e trouxe para ele, Lerham Vayaim, pão e vinho, e está escrito que Abrão, deu para ele, mas ser Mikol, deu o dízimo, de tudo que ele tinha, deu para o Malquitzedek, que era o Shem, o Shem, o Shem, por que que ele deu o dízimo? Porque ele era um sacerdote, então, está escrito o seguinte na Torá, o Batkoem, Batkoem, que Terrelis Not, uma filha de um sacerdote, quando ela começa a prostituir, ela profana o pai dela, ela deve ser queimada no fogo, pena de morte, pena capital com quem? Queimada no fogo, como ela era descendente do Shem, que era sacerdote, e ela prostituiu, por que que ela prostituiu? Porque ela ainda estava vinculada, pela lei do Livirato, com o filho mais novo do Judá, com o Shema, estava vinculada, e o que que ela fez? Ela não pegou nenhum divórcio, nenhum gueto, prostituiu, se ela tivesse feito o desfecho ali, tudo bem, mas ela foi, está certo que o Judá enronou ela, ele também teve culpa no cartório um pouquinho, mas, na prática, ela não podia ter feito isso, e como ela prostituiu, e ela era descendente de um Coen, a pena é pena de morte, manda queimada, o que que a Tamar fez? Está escrito, ela estava sendo tirada, e ela enviou para o seu sogro, dizendo, aquele dono desses três pertences, do cajado, do carimbo, e dos fios, ele que me engravidou, o dono desse aqui, ela podia muito bem falar, gente, quem me engravidou foi o sogro, foi o sogro que me engravidou, para com essa história de me matar, estou grávida ainda, as crianças estão aqui na barriga, estão aí me queimando, foi o sogro, culpa dele, na verdade, não é nem culpa dele, porque como ele era um parente próximo, ele tinha direito pela lei do leverato, antes da entrega da Torá, e aí não estaria fazendo nenhum erro, ela podia falar, gente, não me queima, porque quem me engravidou, é o Judá, está tudo certinho aqui, só que ela não quis fazer isso, por quê? Por que envergonhar o Judá? O Judá, ele era o chefe daquela região, gente, ele era o rabino chefe, ele era o juiz, ele era tudo ali, imagine assim, em todos os jornais, no dia seguinte, o Judá engravidou a Nora, Judá foi com a Nora, não pegava bem, talvez não ia pegar muito bem, imagina no dia seguinte, todas as sinagogas lá, não tinha sinagoga na época, mas o rabino chefe engravidou a Nora, o que que iam falar? Todo mundo no WhatsApp lá, olha só, sabe da última, ia viralizar um negócio desse, então, ela não quis, falar mal do sogro, deixar ele de calças curtas, falou, olha, veja bem, quem me engravidou, é o dono desse anel aqui, dono desses pavios, desse talita aqui, do cajado, reconheça por favor, aí o Jóquilo falou, uau, ela é mais justa do que eu, porque eu não entreguei ela, para o meu filho Xela, ela é mais justa do que eu, e poupou ela, está escrito, ele não voltou a conhecê-la, e tem discussão aqui entre os sábios, se ele não teve mais nenhum caso com ela, ou se ele realmente trouxê-la para perto, casou com ela, e nunca mais separou dela, enfim, teve um final feliz, ela foi poupada, a Tamara, e dessa união realmente nasceu depois dois gêmeos, dois gêmeos, não foi? Peretz e Zarah, e desse Peretz vai sair o Mashiach. agora, aqui, muito bem, essa história, assim, digamos, que aconteceu, mas tudo que tem na Torá, a Torá, ela vem na palavra orar, um ensinamento, ela tem para a gente ensinamentos, ela tem para a gente também orientações, ela é vigente em cada momento, em cada tempo, em cada geração, em cada local, então, essa história que a Torá nos conta do Judá, com a Tamar, enfim, ela também vem nos ensinar muita coisa, no plano espiritual, e tem uma ligação também, com o Hanukkah, eu já vou explicar para vocês, só queria lembrar, gente, duas coisas, que está chegando aí o Seminário Benenor Brasil, vai acontecer agora, no próximo carnaval, começamos sexta-feira à noite, até terça-feira, gente, vai ser maravilhoso, alguns sabinos estarão lá presentes conosco, vai ser muito bom, muito bonito, eu vou ficar muito contente de lhe conhecer pessoalmente, nesse Seminário, você entra aqui na descrição do vídeo, está aqui embaixo, clica, você vai ter todas as informações, tá bom? No segundo link, depois desse, também tem o link da nova plataforma, o Benenor, para você conhecer, se inscrever, e uma plataforma maravilhosa também, entra lá para ver, não quero aqui atrapalhar a aula, então vamos voltar agora, para a parte espiritual do assunto. Gente, é o seguinte, está escrito no Zorro que existe, não sei exatamente, não no Zorro, posso depois procurar a fonte, esqueci, diz o seguinte, que chega um judeu, sabe, um judeu, Rosh Hashanah e um Kippur, as grandes festas, dia do perdão, início do ano judaico, é um momento em que Deus, ele julga toda a humanidade, ele julga também o judeu, julga todos os povos, como vai ser o ano que está entrando, para o bem, ou para o melhor, mas ele julga, e nesses dias de Rosh Hashanah e um Kippur, são dias especiais, alguns traduzem-se como dias temíveis, o judeu, ele vai na sinagoga, ele reza, ele volta para Deus, ele faz tchuvá, ele revê os erros dele, ele procura melhorar no ano que vem, faz promessas, às vezes, digamos não promessas, mas recebe sobre si boas decisões, para o ano que está entrando, fica aí um Kippur na sinagoga, reza o dia inteiro, jejua, e naquele momento, a comunhão de Deus com o povo judeu é muito forte, porque Deus, quando entregou a Torá no Monte Sinai, ele foi como se fosse o casamento dele com o povo judeu, e chega nessa época do ano, é um momento de comunhão, de intimidade, de aproximação, momento de alegria, momento de boas decisões, momento muito bom do ano, então Deus olha aquela esposa, a esposa dele, toda dedicada, toda fiel, e amorosa, e carinhosa, e presente, ele pega a caneta, bons decretos, decreto um ano bom e doce para o povo judeu, chega a Sukkot, todo mundo na sinagoga, na Sukká, a Sukká como se fosse um braço de Deus, abraçando a pessoa que está lá dentro, é um momento maravilhoso, acabou as festas, voltamos para o dia a dia, para os desafios do dia a dia, para o trabalho, a gente volta, para os traumas, os vícios, as dificuldades do dia a dia, os desafios do dia a dia, começam a voltar aos problemas, é problema financeiro, é outro tipo de problema, problema emocional, e a pessoa, ela se vê num turbilhão, assim, no redemoinho, e ela, às vezes, acaba esquecendo um pouquinho dessa parte espiritual dele, ele voltou para o dia a dia, acabou se distanciando um pouquinho do marido, deixou um pouquinho de lado isso tudo, fica focado tanto no sustento, no ganha-pão, conseguir sustento, conseguir pagar as contas, ou outros problemas que ele tem, ele voltou para o dia a dia, e aí vem, os engenhos terroristas lá em cima, Midatadim, ou seja, o atributo de severidade, vem para Deus e fala, a esposa que você casou é outra, olha só, ela está te traindo, está fazendo coisas erradas, fazendo pecados, coisas que não se deve fazer, olha só, olha o que eles estão fazendo, não é a mesma não, aquela lá de três meses atrás, é diferente, era toda carinhosa, atenciosa, dedicada, devota, isso aqui, olha só, nem se lembra mais do senhor, passou três meses, olha só como é que está, chega essa época de Hanukkah, três meses, e aí o que a gente faz, a gente acende as velinhas de Hanukkah, acende as velinhas, o que são as velinhas de Hanukkah, como é que a gente acende, tem o pavio, que a gente coloca no óleo, muita gente acende com vela, os que capricham um pouquinho mais, tem o Hanukkah de óleo, bota óleo, azeite, paviozinho, acende, a gente lembra para Deus, que olha o culpado de sucesso, tudo, dessa, não somos nós não, é você, por quê? A gente lembra ele, na história do Judá com Atamar, Judá representa, Deus, por quê? Como é que escreve Judá em hebraico? E é Udá, Udá se escreve, Yud, Hei, Bab, Dalet, Hei, se você tira o Dalet, fica o quê? Yud, Kei, Vav, Kei, fica o tetragrama, o nome de Judá tem tetragrama dentro dele, ele representa nessa história Deus, Atamar, ela representa o povo judeu, por quê? Porque todas as árvores têm muitos frutos, não é mesmo? Você pega uma maçã, macieira, muitas maçãs, 300 maçãs, não sei, uma mangueira, tem 300 mangas, não sei, uma tamar, uma palmeira, ela só tem um fruto, que é o palmito, só tem um, tamar, uma tamareira da família da palmeira, só tem um fruto, que é a palma, que é o palmito, só tem um, não tem, né? E assim também o povo judeu, ele só tem um coração pra Deus. O povo judeu pode ter sido perseguido por muitos anos, maltratado, expulso, confiscado os bens, etc., muitas coisas passaram, mas mesmo assim, ele pode ter ficado bravo até com o marido, mas não trocou de marido, ele ficou fiel ao marido dele, um coração só. E aí, a tamar, ela vem, ela engravida, o judá fala, ela é culpada, tem razão, falam pro judá, que ela tá prostituindo, tá indo com outros, procurando outras coisas, esqueceu do senhor, esqueceu, esqueceu da família. Vem o judá, fala, é, realmente, aí ela mostra o quê? O pavio, mostra, o rotam carim, o selo, pro judá. Falou, esse aqui é o homem, que é o meu marido, esse aqui é o homem que me engravidou. O que que o judá fala? Tem razão, ela é mais, ela é mais justa do que eu, porque eu não dei pra ela, o meu filho Shela. Quem é o filho Shela? O filho Shela, tá escrito lá em Doutor Olombo, que, quando Moisés abençoou as tribos, antes de falecer, ele vira pra tribo de Judá e fala, que não vai sair uma tribo de Judá, o setor não vai sair de Judá, até que vai vir o Shela. Quem é Shela? O Shela, explica o Rashi, chamou o Rashi, ou o Mashiach. O Mashiach vai sair de Judá. Então, o Shiló é um apelido pro Mashiach. Então, então, o Judá fala, Deus fala, realmente, ela é mais justa do que eu, porque eu não dei pra ela o Mashiach. Ou seja, a gente vira pra Deus e fala, Deus, a gente era boa esposa na hora lá do Rosh Hashanah, do Yom Kippur, agora, realmente, reconhecemos os erros, fizemos coisas erradas, traímos, prometemos e não cumprimos, mas sabe quem é o culpado? O culpado é o Senhor, Deus, porque você não traz o Mashiach, você não trouxe o Mashiach pra gente. O que o Senhor quer da gente? O que o Senhor quer da nossa vida? O que o Senhor quer? A gente mostra pra gente, o Senhor é o culpado. Tem uma parábola, quem falou isso foi o Rabino Manisfried, ele falou o seguinte, imagina só um casamento, você tem o casamento, o noivo, a noiva, a festa, bonito, todo mundo convidado, a roupa, bufê, maravilhoso, acaba o casamento, o marido e a esposa vão pra casa, no dia seguinte, depois do almoço, o marido vira pra mulher, fala, mulher, esposa, prepara uma sopa pra de noite, que eu gosto de uma sopa, mas prepara uma sopa quente, eu gosto de sopa quente, prepara uma canja, esposa toda fiel, toda dedicada, falou, claro, marido, com muito prazer, eu vou me dedicar totalmente pra essa canja, vou fazer uma canja maravilhosa pro Senhor, pra você. o marido sai, vai resolver algumas coisas, não está preparando o canja, a canja quente, como o marido pediu, botou na mesa, o canja está na mesa, mas cadê o marido, não voltou, ela fala, não, mas com certeza, meu querido marido, deve estar resolvendo coisas importantes, ele vai voltar, passa uma hora, nada, duas, três horas, nada, meia noite, cadê o marido, nada, ela vai dormir, dia seguinte, ela acorda, o marido não chegou, mas ele vai voltar, tenho certeza, eu confio no meu marido, ele vai voltar, o dia inteiro passa, cadê o marido, nada, a esposa, uma esposa fiel, ela fala, não, mas ele vai voltar, passa dois, três dias, cadê o marido, nada, gente, você acha que esse marido voltaria, talvez qualquer esposa, ia começar a procurar na polícia, cadê o marido, né, um mês, o marido não volta, uma esposa dessa, achar que o marido morreu, ia desistir do marido, ia procurar outro, um ano, cadê o marido, o marido sumiu, cadê o marido, mas essa esposa fiel, estava lá, meu marido vai voltar, a sopa está aí, meu marido vai voltar, está esperando com a sopa, passa um ano, dois anos, sete anos, cem anos, gente, passa três mil, trezentos anos, passa três mil, trezentos anos, volta o marido, o marido senta na mesa, casa está lá, a esposa está lá, os móveis estão lá, tudo no mesmo lugar, tudo na mesma coisa, a esposa esperando ele, três mil e trezentos anos, gente, chega o marido, ele prova a sopa, pô, a sopa está fria, a esposa fala, é, a sopa está fria, né, a sopa está fria, mas quem é o responsável pela sopa fria, cadê você, ela estava quentinha quando você saiu, a sopa está fria, então o povo judeu está esperando três mil e trezentos anos, uma gia, no início, casou com Deus, Monte Sinai, Moisés, Arão, trovões, as duas tábuas da lei, tabernáculo, beitamidade, templos, sacerdotes, sabiquinho, hoje eu estava quente, esperando o marido voltar, esperando a chance se revelar de novo, como se revelou no Monte Sinai, na hora do casamento, está esperando, está esperando, passa um século, passa dois séculos, passar, três milênios, magia, chegar, mas a esposa está esperando, estamos aí esperando, cadê? mas, por enquanto, esfriou a sopa, cadê essa vitalidade, essa energia, esse temor a Deus, esse fervor, essa confiança, esfriou, mas que é o culpado? O senhor, achei, achei o culpado, achei o meu culpado, cadê? Três mil, trezentos anos sumiu, então chega a Hanukkah, vem os anjinhos, os terroristas lá em cima, me dá, está vindo, atributo da severidade, fala, olha, essa mulher aí, foi com outro, está arrumando outras coisas aí, ela estava tão boazinha, três meses atrás, na sinagoga, olha só, a gente chama a chama, fala, olha, vamos acender a Hanukkah para o senhor, pega os pavios, pega os pavios, pega o carimbo, pega o óleo, estava carimbado com o carimbo do Coen, Gadol, do sumo sacerdote no templo, se lembram? Pega o óleo, carimbo, ela está vendo, é verdade, a gente esfriou, mas que é o culpado, o culpado é o senhor, a gente não tem mais, por quê? Porque o senhor não trouxe o Xela, não deu para a gente uma chia, o Xiló, então traz o Xiló, você vai ver. Então é isso, gente, queria lembrar vocês, novamente, foi um prazer estar com vocês aqui, essa noite, essa quarta-feira, e até em breve, se Deus quiser, espero ver cada um de vocês no seminário, tá bom? Entre no link aqui, faça inscrição, manda um WhatsApp para a gente, e vamos se comunicar. Um abraço a todos, boa noite a todos. E rei a Melech HaMashiach. 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 Obrigado.